Fala, galera! Professor Ricardo Barros, o primeiro e único, todo desgrenhado, porque agora são uma da manhã e eu tô gravando essa análise sobre o edital que acabou de sair da Polícia Civil do Distrito Federal, área administrativa. E já vou falar um spoiler. Você, que tá estudando pra PF administrativa com a gente, ganhou um presente, porque o edital é basicamente igual. Ou seja, além de nos dar um edital agora com a prova dia 19 de janeiro para os cargos de nível médio que nós vamos abordar, também, basicamente, denunciou qual será a carga de matérias aproximadas do futuro concurso da PF administrativa. Porque PCDF e PF andam aí meio que de mãos dadas, tá bom? Então, pessoal, vem comigo, análise rapidinha sobre o cargo 17, analista, né? Agente administrativo de apoio e vamos que vamos, só vem. Pessoal, primeiro de tudo, banca, CESP e SEBRASP. É isso aí, certo ou errado, 120 questões, essa é a base mesmo, é a nossa banca favorita e vamos que vamos. Então, escolaridade, nível médio, o que deixa claro que o concurso da PF administrativa também vai ser nível médio. Vagas, 200 mais 300 de CR. Sim, pessoal, são eleitas, né? São previstas 500 vagas contando CR. CR é muita coisa. Só que nessa coisa aqui, você tem vaga para PCD, para preto e pardo e para hipossuficientes. É uma categoria que eu nunca tinha visto ainda. Ali, quando eu fui olhar no edital, basicamente é meio a meio. Então, é como se fosse metade da vaga para ampla concorrência e metade da vaga para preto e pardo, PCD e hipossuficientes, tá? Cada um se inscreve onde puder se inscrever. Não tenha medo de utilizar o seu favor, né? E se inscreva onde você tem que escrever. Isso aí faz parte do jogo. Mas mesmo para a galera da ampla concorrência, é muita vaga, pessoal. 250 vagas e eu tenho fortes aspirações que chamem todo o CR, tá? Até porque, nós vamos ver já já, para essas 500 vagas, sendo 200 gerais e 300 de cadastro e reserva, vão corrigir 1.500 redações. Então, é muito possível que no decorrer do concurso, chamem todos os 500, tá bom? Sendo que desses 500, 250 seriam para a ampla concorrência e os outros 250 divididos entre PCD, entre PPP e também sobre os hipossuficientes. Beleza? Oportunidade do ano. Pessoal, prova básica, 50 questões. Prova específica, 70 questões. Redação, vale 30 pontos, tem redação, o professor Heitor tá com a gente, faz premonição de tema, você tá ligado como é que é. São 1.500 redações corrigidas e olha só, prova 19 de janeiro. Pessoal, o edital saiu no dia 5 de setembro, no final da noite do dia 5 de setembro. Ele vai ser publicado no site da Tebrast, oficialmente, só no dia 6 de setembro. Nós temos outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses e 13 dias para estudar. É um ótimo prazo, ainda que não temos uma carga de assuntos tão grande assim. E como eu falei, você que tava estudando pra PFF administrativa, meu querido, ganhou um presente, cara. Vai por mim e eu já vou te mostrar. Beleza? Então olha só, nós temos 1.500 redações corrigidas, nem sei se tava aqui na tela, se não tava, mas vou falar de novo. São 50 questões da prova básica, 70 da específica, 30 pontos de redação, 1.500 redações corrigidas e a prova 19 de janeiro. Pessoal, isso aqui eu coloquei como tava no edital, porque é muito complexo pra meu intelecto. Basicamente, pelo que eu consegui decifrar no pouco tempo de leitura que eu tive, é o seguinte, uma errada não, uma certa, acabou. E, pelo que me parece, os pesos da prova de específica é um pouco maior. Tanto que você multiplica por 0,3. A grosso modo, me parece que é como se a prova básica, cada acerto valesse um ponto e na prova específica, cada acerto valesse um ponto e meio. Só que, depois se faz um cálculo geral e esse cálculo geral você tem mais multiplicado por 0,3. Então, pessoal, o que que isso aqui e toda essa complicação se traduz? Vamos aqui traduzir o que tem pra falar. Primeiro de tudo, estilo CESP, um errado, anulo, acerta. Segundo de tudo, tem 50 questões básicas, 70 específicas. As 70 específicas tem um peso maior do que as provas básicas. Então, você tem que ir bem nas provas específicas, tem que ir bem em tudo, mas o foco são nas provas específicas. Ok? Como é padrão da CESP, obviamente, sem esquecer a prova básica, que você também não pode vacilar. Pessoal, e a prova específica, cai no nosso colo, a prova específica tá na nossa mão, porque já já você vai ver. E aí eu vou te dizer que ninguém vai fazer uma preparação como a gente. E eu vou lhe dizer porquê, eu vou lhe provar porquê. Vem comigo, cara, tô feliz demais com isso aqui. Vamos lá. Conhecimentos básicos português padrão, raciocínio lógico padrão. Olha só que interessante, não é matemática. Matemática é só para os cargos de nível superior. O que tem o cargo de nível médio é raciocínio lógico mesmo, tabela verdade, lei de demorgue, etc, etc. Legislação, aqui em legislação, você tem lei 8.112, você tem lei 8.429, improbidade administrativa, você tem a legislação da PCDF, o regimento interno da PCDF. Olha que maravilha, cara. Nos meus tempos de Alphacom, eu assumi essas matérias. Então eu tenho os materiais todos prontinhos. É só editar, é só ajustar, é só atualizar e correr para o abraço. Isso aqui já está pronto. Vamos entregar de uma maneira muito bacana. Fora tudo que nós já temos pronto. Então, 80% do curso ou mais já está entregue. E política para as mulheres, que nada mais é do que uma questão ali de atualidades e você tem ali uma legislação específica, né, para as cabrochas do público feminino que está com o nosso maravilhoso professor Heitor, já está delegado para ele. Então, básicos, tranquilo, né, pessoal? Não tem nem o que falar. Isso aqui a gente vai matar, a gente vai dominar. Agora, vem ver os específicos. Vem ver os específicos, cara. Administração pública, melhor, são noções de administração pública. Mas aqui eu nem botei as noções. Gestão de pessoas, não estranhe. Lá está escrito recursos humanos. Mas eu falei gestão de pessoas porque eu já estou acostumado. Recursos humanos, gestão de pessoas é a mesma coisa. Também noções. Noções de administração financeira orçamentária. Noções de administração de recursos materiais. Noções de arquivologia. Pessoal, olha só. Tudo isso aqui tem no curso da PF administrativa. Se você está na PF administrativa, matou a pau. Basicamente, a única coisa que não tem é a parte ali de legislação específica da PCDF e a parte ali de política para as mulheres. Que eu tenho fortes convicções que, pelo menos, a parte de política para as mulheres também vem no curso da PF administrativa. Outra coisa, cara, administração pública, gestão de pessoas, administração financeira orçamentária, eu já deixei tudo matigado por conta do curso do Tribunal Superior Eleitoral que nós estamos fazendo, o cargo 1 e 19, que é da área administrativa. Ou seja, já chegamos com o pé na porta. Já estamos prontos. A administração de recursos materiais, já temos tudo conforme a edital. Arquivologia, já temos tudo conforme a edital. Textual, não tem erro. Não tenho que ter dúvida. É você simplesmente fazer o beabá, ver as aulas, ler os materiais, revisar os materiais, fazer as milhares de questões que nós já temos separadas para vocês. Já temos aqui mais de 5 mil questões em banco para poder ali disponibilizar para vocês. Em 4 meses vamos ter aula de exercícios. Vamos ter a nossa revisão intensiva, que vamos ter que fazer talvez em duas etapas para proteger ali a semana do Natal. Então vamos ter ali a revisão intensiva. Galera, não tem como você não chegar para essa prova super preparado. É a oportunidade do ano. Pessoal, que surpresa. Eu estou aqui envoroçado, cara. Que surpresa agradável. A gente vai trabalhando e ao longo do tempo o trabalho vai sendo construído e nós vamos tendo cada vez mais facilidade e mais possibilidade de oferecer a qualidade para os nossos alunos. Então vem com a gente. Não tem erro. Ricardo, os cargos de nível superior. Vamos focar só aqui. Não vamos fazer superior para ver a economia, para odontólogo, para enfermeiro. Não é a nossa praia. Nossa praia é administrativa. Nossa praia é jurídica. Nossa praia é bancária. Nossa praia é tudo que envolve matérias da administração. E nisso nós somos imbatíveis. Comprove e você verá. Então é isso, meu aluno. Como sempre. Tamo junto. E faz questão. E não se esqueça do seguinte. Aqui na descrição, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem. Mas aqui no link que está na descrição, fica aqui vendo para olhar depois. Nós vamos colocar edital verticalizado. Nós vamos colocar amostra de trilha da aprendizagem. Nós vamos colocar futuros simulados da PCDF. Então fica de olho que uma hora vai aparecer aqui. Eu só não consigo estalar o dedo e aparecer. Tá bom? Então é isso, meu aluno. Agora oficial. Tamo junto. E faz questão. Tchau.